Música São correntes, colombos, trem, lua, grande floresta Chamando os queridos de todas as tribulas que vai com a nossa nova celebração Sobre o luar e os fósseis que valem se renderão Os raios de extravão da selva para construirem o seu coração Dominaram o escuro e o medo da fera moraz Deus do céu reverendo o caminho da libertação Encontraram na velha do final da lana os filhos do sol Reuniram os tribos a fazer um grande ritual A Somerí, a Jornal da Calha, a Sócarajá Castilão, a Anja e as carianas reclamam junto com o filho E o Somerí, a Jornal da Calha, o Toruco, a Sácaré e a Malé A Sergem, a Sã de Boqueira na ilha do Paraná-Tinti Ei, ei!